Música Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está chegando agora, né? Não importa a hora que você vai estar vendo este programa, na verdade, esse programa vai ficar aqui para a eternidade, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, né? E aqui pelo canal 10 da TV Ops, está começando a Bodega do César Soares, este programa que hoje tem um gostinho de saudade, né? Se aqui fosse um campo de batalha musical, né? A Arapiraca perdeu um dos seus grandes soldados essa semana, que foi o nosso querido Wagner Claudino, né? O nosso queridinho, queridinho, queridinho Swing de Londres, né? E esse programa eu queria dedicar especialmente para ele, visto porque a gente, dificilmente os músicos se reúnem aqui em Arapiraca, né? E essa semana a gente, infelizmente, nos reunimos, né? Diante desse fato trágico que aconteceu, né? Do acidente trágico envolvendo o Wagner, na verdade ele indo de um evento para outro, né? Na batalha pela sobrevivência através da arte, já que os eventos abriram agora há pouco, e nós que sobrevivemos da arte, né? Agora temos que aproveitar tudo que se pegue, porque a correria é grande, final de ano, muitas confraternizações, e no meio de um evento e outro acontecer esse trágico acidente. E, inclusive, o pessoal está se mobilizando para fazer uma campanha, né? Uma campanha, na verdade, está sendo arrecadada, né? Para arrecadar fundos para a viúva e as duas filhas de um músico arapiraquense, o Wagner Claudino, que morreu em um grave acidente de trânsito na L-110, no bairro Batingas, né? Aqui em Arapiraca, na verdade, foi no último sábado o acidente, né? E a campanha, ela está sendo divulgada por meio de corrente de WhatsApp, pedindo contribuições de qualquer quantia, uma vez que o falecido baterista era a principal fonte de renda dele, era a arte, né? A música, né? Então, a fonte de renda da família foi cortada e a mulher hoje está desempregada e morando de aluguel. Então, os que estiverem interessados em doar, vocês podem entrar em contato com Maria Patrícia Vieira dos Santos. Está aí fotos do nosso inesquecível Wagner Claudino, que só não curtia e não amava essa criatura, quem não teve o prazer de conhecê-lo, né? Porque não é porque o cara morreu de repente, o cara faleceu, que a gente está aqui enchendo o cara de louros. Não precisa disso, todo mundo que me conhece sabe como eu sou. Mas o Wagner era um cara muito querido, então ele tocou com todo mundo aqui em Arapiraca, todo mundo que fez uma groove com esse cara sabe do que eu estou falando. O Wagner vai ser um cara lembrado, enquanto a gente estiver aqui fazendo arte, a gente vai estar lembrando desse grande guerreiro da alegria chamado Wagner Claudino. O telefone de contato para alguma doação é o 829-9986-3212, né? 9986-3212, né? Se você quiser fazer alguma doação, ou então entrar em contato com a gente aqui até da produção da TV Ops, que aí a gente faz, a gente repassa, né? Na verdade, ele faleceu na noite do sábado, em um grave acidente de trânsito na L110, ali no bairro Batingas, né? O nosso amigo Wagner Vicente Claudino. De acordo com as informações iniciais, pelo menos, né? Que a gente sabe que não foi nada ainda divulgado de quem foi a culpa. Ele trafegava, na verdade, em uma motocicleta Honda Bis, né? Quando um carro de passeio queria entrar no condomínio, né? Que fica no meio da rodovia, acabou atingindo, né? Com o impacto, infelizmente, ele fraturou o pescoço e veio a falecer ali no local mesmo. Então, fica aqui o nosso carinho. E esse programa eu queria dedicar ao nosso querido Wagner Claudino. Nosso querido Swing de Londres. Onde você estiver, meu querido, um beijo do seu amigão, do seu grande brother César Soares, aqui em nome de todos os artistas de Arapiraca. O programa hoje é dedicado a você. O programa de hoje está recheado de cultura, de informação, e hoje vai ter tudo diferente hoje aqui no programa. Primeiro que eu vou fazer uma entrevista virtual, pela primeira vez, né? E pela primeira vez também entrevistando um artista de nome nacional. Hoje eu vou estar batendo um papo com o grande Cid Chaves, ele que é o vocalista da banda Renato e Seus Blue Caps, um ícone da música brasileira. Vai estar batendo um papo com a gente aqui na minha bodega. Eu vou usar os dois estúdios. Rapaz, o complexo Ops aqui me dá total liberdade. Então a gente hoje vai sair da bodega para bater um papinho com o Cid Chaves daqui a pouquinho. A gente já aproveita também logo no começo do programa. E também avisa que no segundo bloco do programa, hoje tem dois blocos do programa, eu estou ficando importante, Jonathan. Diga aí, olha, dois blocos. Com direito a dois blocos. Usar todo o cenário aqui da Ops. Muito obrigado a toda a direção da Ops aqui pelo carinho que vocês demonstram no nosso trabalho. Isso prova que a gente está no caminho certo. Então a gente queria agradecer, primeiramente, ao Hospital Regional. O Hospital Regional que está sempre junto com a gente aqui, nesse projeto bacana, onde divulga, difunde aqui a nossa cultura. E o Hospital Regional atende aqui a nossa região, não só o município de Arapiraca, atende a população arapiraquense, 50 municípios do Agreste Alagoano há mais de 30 anos. Então, muito obrigado a todos que fazem o Hospital Regional de Arapiraca pelo apoio cultural aqui nesse projeto chamado A Bodega do César Soares. Além do papo com o nosso Cid Chaves, daqui a pouquinho, no segundo bloco nós teremos a participação do nosso querido Daniel Oliveira, que vai estar lançando um livro. Ele vem para cá para a gente bater um papinho rapidinho e ele contar quando é que vai ser o lançamento do livro, como é que vai funcionar. Enfim, o Daniel Oliveira já esteve aqui, na bodega, com a Banda Mar, ele que é um grande músico, arapiraquense também, ele e sua esposa fazem um trabalho bacana nos casamentos e agora está lançando esse livro, que no segundo bloco ele vai estar batendo papo com a gente aqui. A gente agradece a Clean Ed também, a Clean Ed que apresenta um novo conceito em saúde, um brinde a Clean Ed, é todos que fazem a Clean Ed, Dr. Darlan apresenta um novo conceito em saúde em Arapiraca. A Clean Ed mudou de endereço, fica agora na rua Pedro Nunes de Albuquerque, número 286, no centro de Arapiraca. E lá, além de exames eletroencefalográficos, você dispõe de várias outras especialidades, como nutricionistas, dentistas, psicólogos, tudo isso, além de exames laboratoriais também. Lá você dispõe de todo esse serviço, um ambiente amplo, aconchegante, facílimo de você localizar. Rua Pedro Nunes de Albuquerque, número 286, no centro de Arapiraca. Gratidão imensa a todos que fazem a Clean Ed, em especial ao Dr. Darlan Medeiros, meu querido amigo e confrade também. Um abraço para todos que fazem a Academia Arapiraca de Letras e Artes. Jonathan, hoje tem o Dr. Geraldo Magela numa palestra lá, né? Lá na Academia Arapiraca de Letras e Artes. Queria mandar um abraço para todos os confrades, em especial para a nossa presidente Carla Emanuele. Um abraço para todos que fazem a Carla. Então, junto com a gente também aqui, a Brejo dos Bois, que agora apresenta a Brejo dos Bois Bananinha. Brejo dos Bois Bananinha, cadê? Brejo dos Bois Bananinha é a mais nova integrante do time vencedor da Brejo dos Bois. Um abraço para o Marquinhos e para todos que fazem a Brejo dos Bois, que já tem esse time selecionado de cachaça orgânica aqui, cachaça com mel de engenho. Aquela lá é a cachaça lá, a envelhecida, onde tem essa reserva especial. Enfim, todo um time vencedor da Brejo dos Bois junto com a gente aqui. Um abraço para todos que fazem essa empresa vencedora. junto com a gente também aqui a Levi Automóveis. A Levi Automóveis, o que você imaginar? Carro novo, carro usado, veículos, do jeito que você quiser, eles têm para vocês com o melhor preço, o melhor prazo, a melhor taxa de financiamento, um atendimento especial lá na Avenida Miguel Corrêa de Amorim, a popular Avenida Norte. Coloca o mechando da Levi na tela com força. Meu amigo Levi, um abraço para você e para todos que fazem a Levi Automóveis. Também junto com a gente, a Brito Distribuidora. A Brito Distribuidora, no quesito segurança para a sua residência, eles são líderes de mercado. Então, o que você imaginar para a segurança da sua casa, portão eletrônico, cercas elétricas, circuito de TV, então o que você imaginar, eles têm à sua disposição lá na rua Camilo Collier, em frente à Defima, no bairro Primavera. Ali em frente, a Associação dos Deficientes Físicos de Arapiraca. Queria aproveitar também falar sobre os anos 80, que a gente vai estar fazendo a festa dos anos 80 no dia 15 de janeiro, junto com a banda O Disco, lá na ABB, as mesas, tem reserva disso, tem lista de espera para vocês terem uma ideia para esse evento. É um evento já que tem 12 anos de tradição e esse ano a gente vai estar também fazendo a nossa apresentação junto com a banda O Disco. Queria agradecer ao nosso querido amigo Sérgio Lúcio, obrigado pelo convite para estar brilhantando também esse evento. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rolar um som aqui dos anos 80 para vocês, convidando já vocês para essa festa do dia 15 de janeiro na ABB, e em seguida, eu já estou em outro estúdio, em outro complexo aqui, vou dar uma volta aqui pelo complexo de entretenimento aqui da TV Ups, que fica aqui na Avenida do Futuro, para ser mais preciso, aqui na Avenida Deputada Sessicunha, aqui em Arapiraca. Então, a gente vai rolar um vídeo para vocês agora, dos anos 80, e em seguida, o nosso papo virtual com o grande Cid Chaves. Solta o som! E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você O amor é estação, é embergo, é verão É como um raio de sol E aquece e vira o medo Enfrentar os discos e entregar A vida passa na TV E o meu caso é com você Fico louco sem saber Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Tem que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Vamos lá! Eu pergunto a alma do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a paz não faz mal Eu pergunto a alma do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a paz não faz mal Lembrar você Um sonho a paz não faz mal Pois é, já voltamos Agora já estamos em outra parte da TV Ups Já estamos aqui em outro estúdio Pra você ver o tamanho da estrutura que é a TV Ups Já saí da bodega, rapaz Passei aqui meia hora caminhando Enquanto você estava vendo o disco O disco é o disco mesmo O nome da banda é o disco Então enquanto vocês estavam aí Curtindo essa banda que vai estar junto com a gente No dia 15 de janeiro Lá na ABB Fazendo o show A festa dos anos 80 O reencontro de uma geração A gente já está recebendo também O nosso convidado do segundo bloco Que é o Daniel Oliveira Que vai estar falando Sobre o lançamento do seu livro Ele está lá no estúdio da bodega Ele está lá se organizando Daqui a pouco eu volto pra lá Mas agora Aqui nesse estúdio Eu vou bater o papo Com o nosso grande Cid Rodrigues Chaves É isso aí É mais ou menos isso aí, né campeão? Cid Rodrigues Chaves Boa tarde Boa tarde Aê, alto e claro Agora e aí Me fala, me conta, me diz Como vai a tua vida? Tudo bem, graças a Deus Melhor agora Falando com você E falando com os nossos amigos De Arapiraca Em região, né? Uma cidade que nós temos Graças a Deus Muitos amigos, né? E a gente sempre que chega por aí A gente é muito bem recebido, né? Já estamos com saudades Inclusive de Arapiraca Eu acho que, na verdade, Cid Aqui em Arapiraca Um fato interessante A nossa amizade começou Através de Adailton Que é o filho de Arapiraca Não o reis Adailton Alves Que mora em Maceió, né? Exatamente Pronto Mas esse nome Adailton Tu vê como é forte É verdade Junto a Renato Sérvola Kébs Que nós temos O nosso Adailton Alves Que é Eu sempre costumo falar Que o Adailton O pai do Adailton Que é um pouquinho mais novo Que eu É, seu Adelso E o Adailton É o meu Posso até afirmar Pra não deixar com ciúmes demais Eu vou dizer que ele está Entre os meus melhores amigos Não queria falar Como um bom amigo Mas aí Não tem ciúmes, né? Aham Na relação Com meus melhores amigos E o Adailton Reis Um parceiraço Um cara que Também faz parte da história Renato Sérvola Kébs Esse show O Adailton, né? Está bem mais idade Arapiraca Pois é Então aqui os Adailtons Não só os Adailtons Acho que boa parte de Arapiraca Que é fã Do Renato Sérvola Kébs E por outro lado Vocês também A banda toda Porque eu estava olhando No seu perfil do WhatsApp Que a gente se tornou amigo E a gente quando fala Liga um pro outro Passa uma hora conversando E é muito bom E é um aprendizado gostoso E eu vi que a sua foto Do perfil É uma foto De um show daqui De Arapiraca, né? Exatamente, cara Exatamente Para me carregar Arapiraca Está sempre ali Pertinho de mim Entendeu? Está no meu perfil Uma foto de nada E aí O meu nome Da fotógrafa Foi a Lourdes Rizato A Lourdes Rizato Que fez aquele clique Que eu vi lá A marca dela lá E eu digo Rapaz Eu estou conhecendo Essa marca Essa marca é daqui Aí quando eu digo Rapaz Essa foto aí Não, essa foto aí Foi do show aí No Nordeste Aí eu digo Essa fotógrafa é daqui Foi do evento daqui mesmo De Arapiraca A gente fala Para o mundo todo E na verdade Eu acho que na época O esposo dela O Silvestre Era secretário de cultura Aqui em Arapiraca Quando você fez O último evento aqui Isso, isso Exatamente Isso Na gestão anterior Ainda do nosso Saudoso Doutor Rogério Teófilo Você veio tocar aqui Exatamente Saudoso Então era a esposa dele Que era fotógrafa Que fez esse clique aí O seu lá Do show aí De Arapiraca Me diga uma coisa Eu andei pesquisando Sobre vocês Sobre o Renato E seus blue caps Quer dizer que você Entrou na banda Em 1964 É isso? Isso É, a banda já existia Já existia Desde quando a banda existia? O Renato costumava dizer O seguinte Quer dizer Até aquela data A banda já tinha Inclusive gravado Um disco na Copacabana E até de dois Mas um era um disco Chamavam de Pau de Estêvão Que era aquele disco Que participava Com todos os artistas O primeiro Renato Senhor blue caps Foi feito também Na Copacabana O Erasmo A Erasmo Ainda pertencia A banda O Roberto Simonal E eu entrei Justamente Quando Entrei na banda Para tocar saxofone Foi na vaga Do Roberto Simonal Que na verdade Você é saxofonista Ele não tinha nem saído total Ele estava sumido Quando eu cheguei Ele estava sumido Mas até chegou uma vez Os dois estavam No mesmo espaço Para o ensaio Eu estava lá E chegou o Roberto Simonal Aí até O César O Renato Falava Vamos fazer um dueto De sax Fica legal Uma dupla Depois Realmente saiu Fiquei Para O orgulho Hoje eu tenho Cinquenta e oito anos Cinquenta e oito anos De Renato É Interessante Eu acho que já deve ter Acontecido com você Já te confundiram Com o Renato Já te chamaram de Renato Alguma vez Rapaz Tem uma característica Muito interessante Que a marca Renato Seus Blancabs É O povo foi abraçando Que já passa A se dirigir Como Os Renatos É Cara É impressionante A gente cansou De chegar Em Os Renatos Os Renatos Chegaram Os Renatos Chegaram E nunca Dos Renatos Muitas vezes Podia ser eu Podia ser um colega Ou podia ser o Renato Também As pessoas falavam O Renato O Renato Então isso acontecia Muito Mas a marca Renato Seu Que apirou Como se fosse Se realmente É Um nome Só Independente Se ali O nome Foi do Renato Entendeu Que quando Foi fazer inscrição Num programa De rádio Lá Nos idos De Meia zero E Não Meia zero Não Cinco nove Foi aí Que O rapaz Perguntou Jair de Domadur Como é seu nome E ele falou Renato E na época Tinha muito Era muito comum Os artistas Americanas As bandas Americanas Usar isso Gene Vincent Os Blue Caps Bill Halley Os Cometas Isso Rausito E os Panteras Então bota aí Renato Seu Blue Caps Que era pra fazer Um programa Pra participar De um programa Só que ganhou O programa Participou Do Chacrinha Que naquela época Existia Enfim Aí ficou E virou Essa marca Para orgulho Então no caso Os Blue Caps Surgiram por acaso Foi meio por acaso O Renato Não projetou isso não Bota qualquer um Qual é seu nome Ele falou Renato Ele falou Então bota Renato E você falou Que é Genial Diga aí Me diz uma coisa E hoje Como é que está Como é que está A banda Sem o Renato Só com os Renatos Rapaz Mas a gente Costuma dizer o seguinte O Renato Vai estar pra sempre Com a gente Inclusive Com o nome Vai ser sempre Lembrado A história da banda Hoje É Uma fidelidade A história Do Renato De ser Blue Caps Fidelidade total Mas Fazendo como o Renato Gostaria Olhando pra frente Vamos Vamos A festa Continua Então A gente está fazendo Show já Já fizemos uns Seis shows Já nessa fase De pandemia Quando começaram A ser permitidas As festas E Seis não Sete Ontem mesmo Nós fizemos um show Aqui no Rio de Janeiro Enfim A Fidelidade ao nome Como eu estou te falando Mas como Exatamente Da mesma forma Quando o Renato Estava com a gente aqui Olhando pra frente Sabe Cantando músicas do passado Mas olhando pra frente O que vai acontecer Essa expectativa Do que vai acontecer Isso é muito bom Quando você ficar Às vezes a pessoa Pensa assim Ah você tem uma banda Com tanto tempo Só olham pra trás A gente olha pra trás Porque a nossa história Está ali Mas a gente vem acompanhando E a partir de agora Do momento que a gente chegou A música está agindo aqui com a gente E chega o momento Quando a gente chega no palco A gente fala assim Agora A história nossa Continua Esse show É o mais importante De todos Que vai ser o show Que a partir de amanhã As pessoas vão falar Já como passado também Mas naquele momento Ele passa a ser O futuro Quando a gente está entrando No show É o show Que vai acontecer Entendeu? Ainda não aconteceu E vai acontecer Então pra nós É sempre importante Olhar o passado Com o maior carinho Mas ficar também Ligado no show Ou nos shows Que vão acontecer Porque a gente tem Que ficar preocupado Com todos os detalhes Que envolvem o show Pra que a gente possa fazer Um bom trabalho E através desse bom trabalho Dar sequência A nossa história E por falar em dar sequência A história Eu estava também pesquisando E ouvi dizer Que vocês estão pra entrar Para o Guinness Como a banda Mais Mais Que está Mais tempo Em atividade É isso É alguma coisa Nesse sentido? Tem alguma coisa Nesse sentido? Tem Isso aí foi um pesquisador Cunha 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 Um rapaz lá De Porto Alegre Cara Que é uma Unidade Ele apresentava Programa lá Na TV Na RBS TV Lá de Porto Alegre E a gente Muitos anos atrás A gente foi lá E Ele falou Vocês sabiam Que vocês são A banda mais antiga Do mundo Em atividade? A gente falou Não Estava nem reparando Nesse detalhe Mas a história Começou depois E a partir daí Já outras pessoas Pesquisaram Entendeu? E chegaram a essa conclusão Que em termos de banda Entendeu? Nunca parou Entendeu? Renato Sembrokev É uma banda Que está É uma renovação Que está quase acontecendo Já temos um time De futebol de campo Dos ex-Blukev Todos Que estão por aqui Se tornam E se consideram Sempre Bluekev Né? Então em banda A marca continua Né? E Nunca parou Nunca deixou de acontecer Entendeu? É o que eu acho Interessante É justamente isso Você fala Que o show Deve continuar Sempre olhando Para frente Sempre olhando Para frente Porque vocês vivem Da música do passado Porque São eternas Né? Não tem como Você ir para um show Do Renato Sembrokev E não relembrar De todos os sucessos Você consegue voltar No tempo Através das canções Que vocês fazem Mas isso Vocês estavam fazendo Com tanto empenho Que nem se tocaram Que estavam batendo Um recorde mundial Diga aí Estavam apenas Fazendo música Não é isso? Exatamente Esse tipo De preocupação Isso aí Nunca passou Pela nossa cabeça Sabe? O importante É você estar ali Fazendo Né? Vai fazendo É como o sucesso Na época Que a gente começou Não existia A preocupação O projeto Do sucesso Existia o projeto De a gente fazer Tocar Cantar Entendeu? E Com o passar do tempo A gente foi ficando Com a preocupação De fazer sempre O melhor Dentro das nossas Possibilidades Fazer o melhor Entendeu? Não querer Atropelar ninguém Nem fazer nada Não Fazer O que a gente pode fazer Dentro da nossa realidade O melhor Então vamos tentar Fazer o melhor Né? Eu acho que isso Fez com que Essa Famosa longevidade De tanto tempo Eu acho que Eu acho que A carreira longa Tem alguns ingredientes O primeiro deles É você Estar fazendo É Verdadeiramente Aquilo que você gosta Passar verdade Para o público Isso Né? Respeitar o público O público É o nosso patrão É verdade É verdade É verdade Por isso Por isso que se diz Respeitável público Né? É Oi? Por isso que se diz Respeitável público Né? Ah, também Entendeu? Isso aí É uma batalha Porque Você conseguir Unanimidade Está bem longe De nós Né? Isso aí Seria Pô É uma Seria Chega a ser até Petulante Você achar assim De um Unanimidade Não Mas a gente Tem que estar Sempre tentando Num espaço de show Eu sempre digo Que o artista Tem que ter 50 mais 1% Que aí ele consegue Fazer um bom trabalho E quem sabe Conquistar mais uns 10, 20 Entendeu? O ruim do espaço de show E quando você tem O cara fala Pô 49 Não 40 tem menos Da metade Não está legal É 50 50 mais 1 Já está de bom tamanho Graças a Deus A gente sempre tem Ali Sem Sempre ser pretencioso A gente sempre chega próximo ali De 80 A 90% Das pessoas Que estão ali Para assistir Renato Seluguete E para Trabalhar a favor Né? Os 10 A gente vai trabalhar 10, 20 Trabalhar Para conquistar, né? Com certeza Pode ter certeza De uma coisa Aqui em Arapiraca Vocês são praticamente De unanimidade Porque toda vez Que vocês vêm aqui É uma verdadeira Festa de arromba Quando vocês vêm aqui Para Arapiraca E muita gente Está morrendo de saudade Eu mesmo Que me tornei amigo seu Eu posso dizer Que sou seu amigo Porque quando a gente liga Além de a gente conversar Sobre coisas Sobre a terra A água e o ar Ainda tem os ensinamentos De um artista De nível nacional Como é o seu caso Para mim Ontem a gente Estava falando justamente Sobre isso, né? Sobre os passos Que a gente vai dando Na vida E vocês foram Dando passos largos E não estavam reparando Nas margens das estradas Estavam simplesmente Fazendo o seu trabalho 50 mais 1 Não é isso? E você, Cedra É o tipo da pessoa Que você Um jovem ainda Mas você tem bagagem De história Eu gosto muito De bater papo De trocar ideia Eu gosto de trocar Informação Trocar experiência E às vezes a experiência O cara fala Mas como é o cara mais jovem Claro que sim É Nós agora Nós agora Essa A gente tem os nossos atalhos Que a gente tem conseguido Com o tempo, né? Aham Com certeza Mas é sempre bom Tu tá ouvindo O que que os jovens Estão O que eles têm a dizer E eu gosto demais Por isso que eu te falei Que o Adailton Alves É Distância de idade Tremenda Mas quando a gente bate papo Parece que ele é um contemporâneo Meu de colégio Isso, é exatamente Tem pessoas assim E são atemporais, né? E você Quando a gente bate papo É isso aí Tu conta da tua história Que fala das Das batalhas Das batalhas mesmo Batalha mesmo Com certeza E hoje você Consegue ser Hoje Um dos caras Mais conhecidos E principalmente Principalmente Um dos mais respeitados Dessa cidade De toda a região Isso é muito legal Muito obrigado Eu espero Eu espero ainda realizar Esse sonho Porque como eu falei A gente tem um projeto Que eu não tô só aqui na rádio Na rádio Eu já falei na rádio Eu tô aqui Também tô na rádio em prima E a gente Eu de repente Virei produtor de eventos Também E a gente já tava Com a bala na agulha Pra trazer vocês pra cá Foi quando o mundo Já acabou E a gente Ficou meio sem saber O que fazer, né? Agora a gente tá com Essa nova Essa nova realidade Que tá por vir aí Que a gente também Não sabe muito Que vem por aí Essa que é a verdade Vocês tem alguma coisa Pra cá Pro Nordeste? Não, nós já fizemos Agora Desde Novembro Outro Fizemos coisa pro Nordeste Lá Pernambuco, né? Fizemos também Viver em Norte Natal Teatro Mas Passaram Passaram pro outro plano Aí de Arapinaca Quantos amigos Isso Muita gente querida De qualquer forma Os ensinamentos Ficam, né, cara? Com certeza Eu acho que Foi Desenvolvido aí Muita A solidariedade Sabe? Até para aquelas pessoas Que não tinham muito contato Com isso Entendeu? Eu acho que De uma certa forma O ser humano Deu uma avançada Sabe? Nas questões Morais Sabe? Humanas, né? Nas questões humanas, né? Eu acho que Nas questões humanas A gente evoluiu um pouquinho Conscientização humana, né? Eu acho que De um modo geral Nós avançamos Nós todos Avançamos, sabe? E eu acho que A vida vai seguir Eu acredito muito Que vai seguir Eu acho que agora Por exemplo Quando as autoridades Falam Ah, não vamos fazer O Reveillon Não vamos fazer O Carnaval Eu acho que é Por um lado De bom senso Entendeu? Eu É Ao mesmo tempo Que eu fico preocupado Como é claro Com O pessoal do segmento aí Que ficou Extremamente Abalado Abalado Com esse Com esse processo Os donos de equipamento Que são De luz Enfim Enfim Toda essa estrutura Que envolve O show business Então, claro Não tem Reveillon Vai afetar bastante Mas em compensação Os clubes Quem sabe Né? Com um momento desse Os clubes Que estão De repente Em uma situação De falta de público Agora Eles vão poder Fazer muitas festas Porque A festa de rua Que possa Nesse momento Nesse momento Ficar proibida Mas Incentiva Que possam Se fazer festas Nos clubes Né? Isso Seguindo todos os protocolos Eu acho que a arte Sempre arruma um jeito De chegar A arte sempre Arruma um caminho Eu acho que De repente Com isso aí Mas por isso Que eu estou te falando Eu acredito Que nós estamos Caminhando Sabe? Para Um lado Bem positivo Sabe? A gente Vai ter que conviver Todo mundo Seu Atestadozinho De vacina Né? Isso vai fazer Parte das nossas vidas Eu acho que Todo mundo Tem que contribuir A sociedade Tem que contribuir É segurança Para todos Né? É o novo normal Né? É o nosso novo normal De repente Vai passar Uma coisa Para você fazer Normalmente Todo ano Mesmo Entendeu? Mas eu acho que A normalidade Está bem próxima Está sim Bom Infelizmente Nós não temos Todo o tempo Do mundo Né? Porque aqui é Tempo de TV E você sabe como é Quando a gente está No zap Aí a gente vai A gente vai falar Dos cachorros A gente vai falar Dos gatos A gente fala Da vida Das coisas Mas aqui Infelizmente O tempo não permite E eu queria Te agradecer Pela sua Disponibilidade Primeiramente E pelos seus Ensinamentos Que sempre a gente Está conversando E você tem Me ensinado muito Principalmente No quesito Da humildade Quanto mais você Avança um passo Para cima Dar dois Para trás Botar a bola No chão Dominar E saber Para quem toca Muito obrigado Você é o Como é que eu posso dizer Eu já morei no Rio de Janeiro Aí no caso Seria um carioca safo É safo É safo Considerações finais Meu querido Sangue bom Sangue bom Sangue bom Sangue bom De boa Adailton Abraça Adailton Adailton Alves Adailton Adailton Reis Adailton Reis é o que Representa Rapaziada Mesmo quando a gente Fala aí aos sábados Eu ligo Que estão todos reunidos É De propósito De propósito Para pegar todo mundo Estou tomando uma E tocando Renato Serbloquete Pois é Então meu abraço Para todo Todo esse povo Maravilhoso Todas essas pessoas Que são tão carinhosas Com o Renato Serbloquete Aí de Arapiraca De toda a região E estamos marcando Um encontro Para muito Muito em breve E nosso querido César No que depender de mim Eu vou fazer esse link No que depender de mim Eu quero fazer esse link Trazer você para cá O quanto antes Para a gente celebrar a vida Possível Vamos celebrar o final do ano Porque não Quem sabe Quem sabe Vamos se organizar Vamos convocar aí A rapaziada toda E vamos fazer Vai ser um grande Vai ser um prazerzaço A gente encerrar As atividades De 2021 Vamos convocar Os Adailtons Para ver se a gente Faz esse link E a gente sempre Lembra aqui De um cara Que é o nosso querido Jarba Jarbas Lúcio Inesquecível Jarbas Lúcio Aquele vozeirão Aquilo ali Aquilo ali É um padrão É Um abraço Para todos os familiares Um cara que a gente Tem muito aqui No coração Entendeu Era o maior carinho Para o Renato Senhor Bluquete Também Então Um abraço Para todos Valeu meu querido Muito obrigado Foi esse encontro aí Com todos os nossos amigos De Arapiraca Falou Valeu meu querido Um beijo carinhoso Valeu Mas não vem um abraço Um abraço Do nosso Gelsinho Aderir Valeu Darci Velasco Nosso tecladista Do Bruno Sanson E do Chileno Que chegou agora Mas está fazendo bonito Representando muito bem O nosso querido Renato Barra E também Lembrando que As nossas redes sociais Tá bom É só chegar lá Renato Somos de Queto Oficial Eu não sei como é que é Seu nacional Entra lá no Renato Chega no Queto Oficial E a Érica E a Renata Filhas do Renato Estão comandando lá As nossas redes sociais Falou Valeu meu querido Grande beijo Seu coração Fica com Deus Valeu Bom Por aqui a gente segue Com o nosso programa Bodega do César Soares E a gente vai colocar agora Uma música dos anos 80 E enquanto isso Eu vou passar lá Para o outro estúdio Vou passar aqui Mais ou menos Por todo o complexo O Ops Até chegar lá Na minha bodega Solta o som na tela Meu amor Olha só Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta Adeus Fugiremos Nós dois Na arca de Noé Olha bem meu amor No final da odisseia Teresia Eu sou Adão E você será Opa Minha pequena Eva Eva E o nosso amor Na última sonave Eva Além do infinito Eu vou roubar Sozinho com você E o mundo bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo E me dá A força pra viver Pelo espaço de um instante Pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Resumida a nada Resumida a nada Nada mais Minha vida é um flash Flash O controle Os botões antiatômicos Olha bem meu amor E o final da odisseia Eu sou Adão Eu sou Adão e você Tira, 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 tira E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me envolve com teu corpo Milita A força pra viver Minha pequena Eva Pois é, já voltamos agora Olha, diga aí Meu amigo Não Aqui é coisa Extraordinária Que fala É extraordinária É Aplausos Olha lá Tem até auditório agora aí Tá vendo aí Rapaz Tô ficando importante Aqui na minha bodega A gente agradece Os nossos patrocinadores Que é a Clean Ed O Hospital Regional Quem mais? A Brito Distribuidora A Levia Automóveis A Brejo dos Bois Todo o pessoal Que dá suporte A esse projeto cultural Na verdade não é um programa É um projeto cultural Que teve a primeira A primeira parte do programa Que é a participação Desse Deixa eu chamar de dinossauro Um dinossauro musical Do Brasil Nosso querido Cid Chaves Renato e seus Blue Caps Na verdade são todos Renatos Pra você ter uma ideia Da dimensão Que foi A trajetória de vida Do nosso grande Renato Barros O fundador do Renato E seus Blue Caps E como eu falei pra vocês Na segunda parte Da nossa bodega Já aqui dentro Do meu cenário Eu trago O nosso querido Banda Mar Eu vou chamar tudo Banda Mar Ele esteve aqui Com a esposa dele Aqui quando a gente Estava lá no outro prédio Na outra bodega No outro cenário Ele esteve aqui Com a esposa dele Falando sobre o projeto dele Musical Mas agora ele já está vindo Falar sobre um projeto literário É outra coisa Abre a nossa bodega Tchanam Cadê minha bodega? Não abriu não Abra a bodega Cadê? Abriu, abriu, abriu Abriu a bodega Tchanam Meu amigo Daniel Oliveira Como é que você está meu querido? Olá César Estou ótimo Muito obrigado Desde já por esse espaço Diga aí Foi tudo muito Conexões garoto Conexão relâmpago aqui Diga aí Pra falarmos sobre Esse importante projeto literário Sobre essa história Que marcou E marca muitas vidas E parabéns pelo estúdio Diferente, né? Está muito diferente aqui E a distância que você vê Está faltando só a minha geladeira Você demorou pra chegar aqui Nessa ala aqui E muito obrigado Por esse espaço O espaço aqui Como eu te falei Não precisa nem agradecer Porque na verdade Esse espaço aqui Foi reservado pra gente Pra gente divulgar A nossa arte O nosso trabalho A nossa música A nossa literatura Então se a gente precisava De um espaço como esse E se foi me dado Esse espaço Eu poderia me promover E me divulgar sozinho aqui Mas Como eu falo lá No meu programa De uma forma meio chula É chula que fala, né? É chula Sozinho você não consegue Ser nem corno Então Por que não dividir aqui O meu espaço E todo o potencial Que tem a Arapiraca Pra que as pessoas Percebam O nosso O que a gente tem de melhor Então você Não é só cantor Não é só violonista Mas agora você também É escritor Pois é O desafio Foi grande Não foi da noite Para o dia, né? Passei muitos anos Para tirar da gaveta A história O projeto A princípio Não era um projeto Em si Mas um acontecimento Que ficou marcado Que traumatizou Durante muitos anos E trauma É algo muito complexo Da gente superar Entender e aceitar E a história Ela tem Vários caminhos Várias vertentes E surgiu A partir de um acidente No oceano atlântico E foi algo Totalmente fora do comum Com você? Comigo, né? Ah, tá Basicamente nove anos atrás No dia Trinta De dezembro De dois mil e doze Dois mil e doze Então Na véspera De um ano novo Que ia surgir Dois mil e doze Eu fui com meus irmãos De fé Da igreja A gente foi passar O Réveillon Na beira da praia Adoração Louvores A música sempre fez parte Da minha vida E ela estava inserida Naquele momento E aconteceu que Surgiu um convite Vamos conhecer O encontro do Rio São Francisco Com o oceano Que se chama Foz do São Francisco Eu morro de medo daquilo Mas não vou nem na bala Olha que coisa Todo mundo empolgado Vamos conhecer Vai ser incrível Vai ser fantástico E realmente O lugar é Impressionante As belezas naturais Do nosso estado De Alagoas É de tirar o fôlego Literalmente Então Nós seguimos para lá No dia Posterior Que foi no dia 30 Um domingo pela manhã E lá estava A foz do Rio São Francisco Linda Perfeita Nós nos afastamos Um pouco E ficamos no rio Não Não estávamos na praia Nós estávamos no rio E Daninho Mandar um abraço Para o Daninho E toda a família Balbino Ele disse assim Fica todo mundo Durante uma hora No Rio São Francisco E depois a gente volta Para almoçar 11 horas de amanhã Eu tinha prometido Apesar de saber nadar Eu tinha prometido Que não ia Nadar distante Porque das últimas vezes Na praia do Miaí Que foi O local Da viagem Eu gostava muito De nadar mesmo Assim Em certas distâncias E o pessoal Ficava muito preocupado Mas eu tinha vindo De um treinamento Eu fui aluno Do professor Carlos Do Cia Natação E do Emerson Pessoal do Corpo de Bombeiro São bombeiros E existe aquela confiança Nada vai te acontecer Você é implacável Minha mãe tinha um ditado Que ela dizia Que era o excesso De confiança Só em Deus O meu filho Exatamente Esse foi o meu maior pecado Achar que sabia Achar que dominaria Um cenário totalmente Indomável Que é o oceano Então eu estava Lá no Rio São Francisco Toda turma Todos os amigos E eu fui nadar no Rio Aparentemente próximo Estava todo mundo Se divertindo E fui me afastando Me afastando Cheguei a uma distância Ali de 20 25 metros Aparentemente Não era muito longe Assim Mas acontece Que Quando você está Na Foz do São Francisco Nessa faixa Do Rio Mar Existe uma correnteza Interna E uma correnteza Marítima De invasão O mar Que invadiu o rio Mas a A frequência do rio A vazão do rio É muito mais poderosa Do que o mar Por baixo Por baixo Então imagina a cena Eu já sei disso Sem entender Eu flutuando Eu flutuando Nadando Aparentemente No sentido da correnteza Estava tudo bem Tudo tranquilo Eu penso e paro Vou voltar Vou retornar Os meninos já estavam Me chamando Estava vendo todos Todos estavam próximos de mim Eu vou voltar A nadar Acontece que a correnteza Estava muito forte Era imperceptível Porque ela é interna É E não conseguia sair do lugar Para voltar Até as pessoas E eu fiquei Comecei a ficar preocupado E E fiquei pensativo Eu peço socorro Não peço socorro Se eu pedir socorro Vai ter um espertinho Que vai querer dar um de superman De aquaman E vai acabar morrendo afogado E a correnteza Me arrastando Me levando Me levando para onde? Para o encontro com o oceano Meu Deus Onde as ondas São implacáveis Imbatíveis E era uma zona Levado pela correnteza Do rio Ao encontro de predadores Tubarões Arraias Etc E tal E entre eles Você também Entre eles Um arapiraquense ali Sendo levado Fresquinho E Peço socorro Ou não peço socorro O que é que eu faço agora? Se eu pedir ajuda Alguém vai morrer Comigo Porque pelo menos Eu estou conseguindo flutuar Tente imaginar você No meu lugar O pessoal começou a perceber Ali na beira da praia Que eu precisava de ajuda Saíram correndo Uns para um lado Outros Para o outro lado Atrás de embarcação De canua Ligaram para a marinha Ligaram para o corpo de bombeiro E aquela aflição Ia sendo levado Durante um tempo Pelo rio Não conseguia sair Tentei nadar pela diagonal Para pegar o mesmo sentido Do estado de Alagoas Mas a correnteza Ela é centralizadora As forças Vêm das margens Para poder o rio Se encontrar com o mar Senão não faz sentido Então não importava Se você ia nadar Para a diagonal esquerda Ou a diagonal direita A correnteza Ia te arrastar Sempre para o encontro Com o mar Quando caiu a ficha Que eu ia passar Por aquela aflição Ali sim Eu entrei em desespero Porque até um certo tempo Eu pensava Não, vou flutuar Vou usar minha natação Minha resistência Minha técnica Vou conseguir ficar Só que Para o meu desespero É que Se eu não fizesse nada Eu ia ser levado De fato e verdade Para um encontro com o mar E foi inevitável Me encontrei com o oceano As pancadas foram fortíssimas As ondas me cobriam Sensação de sufocamento Água pelas vias respiratórias Eu começava Parecia que eu estava Dentro de um liquidificador E não conseguia sair E levantava os braços E gritava E chorava Um mix De emoções terríveis Ligadas à morte A vida passou no segundo Passou no segundo E o que foi que eu fiz Por que eu fiz isso Por que eu dei asas Para a minha Falsa potência De viver Por que eu fiz isso E aquela reflexão Vou morrer agora Não vou resistir Não vou conseguir E as ondas Cada vez mais Me sufocando A ponto de você Sabe aquela sensação Que você fecha os olhos A dor Você sente aquela dor Uma dor Você fecha os olhos E aguenta calado Eu fiquei daquele jeito E quando tudo escureceu Porque eu já estava Sendo inundado E sendo afundado Pela força do mar Um elemento chave Também Com a graça de Deus Fechou a diferença Porque eu tinha Um pedacinho de isopor Era para eu ter trazido Acabei esquecendo Mas vou dar Vou trazer uma comparação Do tamanho desse rádio Esse rádio Do teu lado direito Tinha um pedacinho De isopor Uma corda Da espessura De um fio De um fio de violão De um cabo de violão Estava amarrado No meu corpo Por que eu levei Esse pedacinho de isopor E essa corda? Porque tem crianças E eles queriam aprender A nadar Eu tenho umas criancinhas E eu levei com a intuição De pô Você pega um isopor E fica batendo as pernas Eu fico puxando a corda Só que quando eu entrei no rio Eu tive aquela Aquela Sensação Amarra em você Porque pode ser Que você perca E não tenha oportunidade De ensinar os meninos E eu amarrei no meu abdômen A corda já estava A princípio Amarrada no isopor E quando eu cheguei No encontro do rio Com o oceano O isopor flutuou De uma forma divina Existe habilidade Existem capacidades humanas Mas existe elemento divino Que eu atribuo Aquele momento específico Isso Porque foi totalmente Fora do comum O isopor Ele flutua E a força de empuxo Me retirou Daquele encontro Do rio com o mar Então Eu saio da primeira versão Da primeira etapa Do acidente E consigo flutuar E eu tomo o fôlego E fico respirando E fico colocando Aquela água salgada Para fora E flutuando E flutuando Automaticamente Eu pego pedaços do isopor Coloco por trás As minhas costas E fico agora flutuando Já não estava mais No encontro do rio Com o mar Isso é questão de tempo Demorou tempo Não foi questão de segundos Do ponto do rio Até passar pela foz Pode colocar aí 40 minutos 50 minutos De aflição Estou falando só Da primeira etapa Do acidente Ele tem muitos Desdobramentos Podemos dizer assim E agora Eu estava em mar aberto E mar aberto Em que sentido? Quando você perde A capacidade De visão do litoral Você pode considerar Que está mar aberto Que você não tem ponto Ponto de localização E em uma situação De águas Onde não tem ondas Existem várias influências Da correnteza marítima Dos ventos Da temperatura Da água E faz com que você Fique girando Para vários sentidos Porque os elementos Eles vão se desencontrando O vento A correnteza E etc Então eu não conseguia Me localizar Então já não bastava Aquele sofrimento Aquela pré-morte Podemos dizer assim Agora estou à deriva Agora estou à deriva Olha que coisa Eu não morri Mas estou à deriva Exatamente Eu não morri Realmente Mas agora estou perdido E o que é interessante E traumatizador É que não é qualquer lugar É um lugar Onde não tem parede É um lugar Onde você não pisa É um lugar Onde você não segura Uma coisa Você está em uma prisão Onde no meio Da aflição Da dor Você segura Ali na parede Pode bater Pode me maltratar Pode me castigar Em determinados sentidos Da vida Mas eu tenho Onde me apoiar O mar é totalmente diferente Porque eu estava Impotente Submerso E solto No mundo Naquele mundo azul E ali passou Lições Impressionantes Que no livro Eu conto os detalhes Como foi Como não foi Como se chama o livro Coloca na tela aí Produção Acho que a gente colocou aí O lançamento desse livro Relatando essa história Esse seu drama A esperança na profundidade É isso aí Exatamente Eu trago Quer dizer Você sintetizou tudo Isso aí Nesse livro E o desenho Quando eu fiz A confecção da capa Que eu fui o designer Da capa Eu quis trazer Para as pessoas Essa sensação De que não importa A profundidade Da sua vida Em todos os aspectos Exatamente Não importa Existe esperança É Porque você acha Que vai Que vai sucumbir Que você vai morrer Eu acho que o que alimenta A esperança Daniel Eu acredito Que seja uma palavra Que muita gente Às vezes esquece Que chama-se Perseverança Perseverança E é um dos subtópicos O título é A esperança na profundidade Uma história real De fé De fé e sobrevivência Então quando você vê O termo sobrevivência Vem perseverança Vem acreditar E eu já faço um gancho Na reflexão em mar aberto Porque quando eu percebi Que eu não consigo voltar Eu não consigo ver o litoral Isso é uma coisa Fora da realidade Uma coisa que eu nunca Experenciei na minha vida E nunca Só vi em filmes Náufrago Eu não vou sair daqui Então qual era a minha esperança Nessa segunda etapa Era que os meus amigos Iam me resgatar Porque a última lembrança É que eles estavam correndo Atrás de embarcação Porque eu vim saber depois Eles estavam correndo Eles estavam tomando Se mobilizando Alguma atitude Mas o tempo foi passando César O tempo foi passando E ninguém veio me ajudar Ninguém achava na verdade Na minha concepção Aquela sensação de Me abandonaram Me deixaram aqui Para morrer sozinho E nós não estamos falando De 40 minutos Eu estou falando De uma hora Duas horas E eu estava ali Perdido Eu vou ter que me despedir Quando você está no leito Eu trabalhei na saúde pública Muitos anos Você está no leito De morte Você Quando você vê Seus familiares As pessoas que você ama Do seu lado Você cria uma certa coragem Para enfrentar O destino da vida Mas quando você está Em um lugar Onde não tem ninguém Que você ama Você e você É você e você É totalmente Nossa Você tem que idade nessa época? Eu tinha 20 anos Para 21 anos Cheio de sonhos Cheio de propósitos E pensei Não vou sobreviver Isso aqui Não vou sobreviver O que acontece É que diante De todo esse cenário Quando todo mundo Achou que eu não Ia sobreviver Algo fantástico Depois de não uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Mas sim Seis horas No mar Putz Não é incrível Às vezes Eu passei muitos anos Para acreditar nisso Fiquei totalmente Em choque O porquê depois O porquê Fiquei totalmente em choque E depois de tantas horas Uma correnteza de retorno Me levou Não para Alagoas Mas a 20 quilômetros Já no estado de Segipte Meu Deus Ninguém me tirou do mar E claro que no livro Conta Na verdade Você foi jogado O que acontece Durante essas seis horas Vou chamar agora De Jonas Oliveira Eu tive contato Com golfinhos E o livro Eu conto exatamente Como foi esse contato Cheguei em uma região Chamada Ponta dos Mangres Depois você olha No mapa No Google Mapas E ali É uma península Só tem uma passagem De terra Quando eu olhei Do outro lado Já estava arrasado Acabado Traumatizado Vomitando Já Já basicamente Desmaiado Etc E tal Tinha uma correnteza De um outro rio Do outro lado Eu olhei aquilo ali Eu desmaiei na hora Fiquei na beira da terra Com a cara cheia de barro Olhando para aquele rio Escureceu Ninguém veio me ajudar Quando tudo ficou escuro Veio uma luz No rio Eram dois pescadores O pescador Antônio E Dona Nessi Dois amigos De longa data Dona Nessi Sentiu o instinto Dizer Uma intuição Eu preciso parar Nessa ilha Ela me contando Me arrepio todo Eu preciso parar Nessa ilha Antônio Ele fica sem entender Porque não era aquele propósito Era outro lugar Mas ele vai E deixa ela Parar Pararam naquela ilha E quando eles olham Lá estava eu deitado Eu vi Aquele casal Eles chegaram até mim Eu pedi socorro Me ajuda Me tira daqui Eles não acreditaram Achavam que eu estava bêbado Tentaram voltar para a canoa Aí eu falei para eles Ao menos diga para os meus pais Que eu estou aqui Porque se eu não estiver vivo mais Pelo menos eles vão me encontrar aqui A consciência dos dois Ficaram muito pesadas E se ele estiver falando a verdade E ele morrer aqui A gente vai ser culpado Por essa morte A gente tem que tirar ele daqui Me colocaram na canoa Não me trouxeram de volta Para Alagoas Porque é muito longe Me levaram para a ilha do funil Ali eu passei a noite Me deram comida São lições fantásticas No capítulo do pescador O que aquele homem fez por mim O que aquela mulher fez por mim Analfabetos Sem oportunidades O que a sociedade fizeram com eles Incrível Eu acho que a generosidade Eu acho que também É o merecimento de cada um Merecimento de cada um Eu acho que se você está aqui Quem já passou Eu também já passei Por experiências assim Traumáticas Que a gente carrega Para o resto da vida Que bom que você Transformou isso aí Em um livro E que as pessoas Possam ver aquilo ali E tirar daquilo ali Uma lição de vida Uma lição de vida Porque só quem passa Pelo vale da sombra da morte É que aprende a valorizar Mais a vida Então o lançamento do livro Vai ser quando? Porque a gente não tem tempo Vai ser no dia 19 19 agora Deste mês Seria no dia 12 Mas aconteceu um problema Com a transportadora Com os livros E agora vai ser no dia 19 No bairro do Alto do Cruzeiro Na igreja Adventista Do Alto do Cruzeiro Aproveita e me sigam Daniel do Mar Lá no Instagram E lá tem todo o acompanhamento Atualizando as informações Tem vídeos dos pescadores falando Mas quer dizer que a banda Amar É por conta disso Ou é Amar de Amar? A banda Amar é por conta disso Porque eu só vim casar Com a minha querida esposa Beijo pra Camila Depois do acidente Ah tá Eu pensei que era Amar de Amar Banda Amar e Mar E Mar Porque foi depois do oceano Desse acidente traumático Que eu encontrei Essa psicóloga maravilhosa Que me ajudou muito Nesse processo De aceitação De aceitação do trauma Aceitação do trauma Como diria o Cazuza Transformar o tédio em melodia E ela transformou E conseguiu me auxiliar No livro No enredo do livro Trazendo as memórias Porque é angustiante Porque quando eu lembro Eu já fico muito triste Porque Teve vários detalhes Que eu especifico no livro E espero vocês No dia 19 Entrada gratuita Vai ser lindo Muita música A banda Amar Vai estar tocando também Vai ser um negócio incrível E tem uma música Que marca esse momento Você falou Eu fiz uma composição Eu vou cantar um pedacinho Você pode mostrar? Pode mostrar pra gente? Um pedacinho aqui Pra gente encerrar o nosso programa de hoje O programa de hoje Foi tão gostoso Quer dizer que eu tive um monte De aprendizado hoje Aprendi com o Cid E agora aprendi E agora com o Daniel Oliveira Eu não sabia dessa história Você falou que voltava um dia Pra contar E estou aqui cumprindo a palavra Está cumprindo a palavra Mas agora vai ficar registrado No livro Porque eu também Eu faço questão De adquirir esse livro Porque eu gosto dessas experiências Eu faço questão De trazer um pra você Lançamento do livro É esperança na profundidade Dez anos De uma linda história Que emocionou vidas Dia 19 de dezembro Na Igreja Adventista do Alto Cruzeiro Às 19 horas Então essa música fala sobre isso Confiar em Deus Estou cansado Angustiado Sem conseguir sair daqui Tudo em volta É desespero Estou com medo Olho pro céu E vejo que criaste o mundo Por isso estou aqui Clamando Pai Nas tuas mãos Encontra o universo Todo Mas vem cuidar de mim Eu confio em ti Eu confio em ti Eu posso esperar Tu não vai me abandonar Eu confio em ti Eu confio em ti Eu posso esperar Em meio às águas Entre as ondas Consigo encontrar perdão A fé renasce Com a esperança Em meio a tanta provação Olho pro céu E vejo que criaste o mundo Por isso estou aqui Eu confio em ti 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 Eu posso esperar Eu posso esperar Eu posso esperar Não existe um impossível para Deus Tudo é milagre em suas mãos Tudo se transforma em alegria Porque todas as coisas Porque todas as coisas cooperam Para o bem Daqueles que te amam Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti, Senhor Eu posso esperar Tu não vai me abandonar jamais Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu posso esperar Eu vou esperar Tu não vai falhar Pois é, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso programa hoje E no dia 19 19 do lançamento 19 desse mês Com fé em Deus Eu creio Eu confio, confio Confio A música fala sobre isso A partir de agora Qualquer coisa, né? Pode vir o que vier Pode vir Ainda que vier a noite traiçoeira Bem pra cá Pois é, gente A gente fica por aqui hoje Agradece aos nossos apoiadores A Clined Hospital Regional A Breja dos Bois A Leve Automóveis A Brito Distribuidora E você Que ficou aqui Que curtiu junto com a gente Esse programa especial de hoje Que eu usei todos os estúdios e o complexo aqui Da Ops TV Muito obrigado pelo carinho de vocês E até Semana que vem com mais uma bodega do César Soares Tchau, tchau